Oi oi 2022 olha que coisa linda cara tu é cheio de dois 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 e 2021 começava com dois terminar com um olha que retrocesso 2020 terminar com zero tu é bom dois dois não seja bom para gente também pensa assim cara você é cheio de dois a duas vezes melhor mas se bem que não teve muita coisa boa para ser duas vezes melhor talvez seja pior em ano que que a gente tem que fazer para ser bom entrar de calcinha que nem anitta escolha a cor se isso for fazer melhorar tudo eu vou eu acho que vocês anos já estão muito cheio de negócio de foguete fogos toda vez que inicia o ano tudo bem ver de soltar fogos eu jogo o sinalizador todo mundo começa o ano jogando sinalizador pedindo ajuda sinal de fumaça também que é tudo que for para melhorar que a gente tá querendo essa história de querer cancelar o carnaval de novo que o povo tá falando que simplesmente dera expectativa para nós que eu voltar e não tá voltando muito mais negócio de ficar cancelando correndo pelo amor de Deus parece eu ir no supermercado não tem dinheiro para as compras que eu fiz mulher do caixa cancelando as coisas cancelando as coisas cancela tudo quanto no evento e as pessoas que o povo vai cancelar na internet 2022 você tem tudo para ser lembrado com uma coisa boa não apele não que nem os outros seus amiguinhos vamos ser lembrado mas por coisas ruins você não você por coisa boa imagina quanta ousadia teve de 2021 para tirar o Faustão do Faustão quem que tira o Faustão do Faustão é que eu lembrei também que é ano de política é ano de política e ano de copa a maior poluição visual vista em todos os anos vai ser esse ano que é o ano da copa e o ano de eleição imagina aí o povo enfeitando rua pintando as paredes aí do nada no meio da rua tá lá a foto do Neymar segurando a taça e bem de cantinho tá a foto de um candidato Volte Josimar para governador não estou preparado não tô é bandeira é santinho tu não sabe quem tu não vai saber se a foto do povo é um político é um jogador então 2022 vamos com calma até pesquisar no 2022 é ano do tigre tigre da água que quiser tinha que ser do cachorro povo latiu tanto com o negócio de lá de coração que tinha que ser o ano do cachorro mas não é de tigre para ser tigre é bom que eu não conheço ninguém que tem um tigre não fiz você assistir até que esse recadinho que eu fiz para 2022 deixa um comentário assim eu não acredito que o ano vai ser assim que aí ninguém vai entender nada se não tiver assistido até aqui deixa o like que sempre me ajuda muito me segue se você não me segue ainda compartilhe nos seus stories porque é ano novo vidas novas entenda vida tô falando muita vida não não vai ouvir errado não vida nova não quer dizer que tem que tirar 11 botar outras não a nossa vida que entendeu né ano vou parar de falar que tá ficando chato